No Unisc Notícias desta semana você vai ver Flogueiro Leandro Zaid participa da gravação de um vídeo na Unisc A primeira reportagem de uma série produzida pela Rede Prosa E ainda Mosteiro da Santíssima Trindade recebe hóspedes e faz parte da Rota Germânica O Unisc Notícias começa agora, fique com a gente Um lugar de tranquilidade e paz O Mosteiro da Santíssima Trindade, localizado em Linha Travessa, em Santa Cruz do Sul É a Casa de Sete Irmãs Esse é o único mosteiro de monjas beneditinas do Rio Grande do Sul E há 16 anos está inserido na comunidade regional Reza e trabalha Essa é a tradução do lema das monjas beneditinas que vivem no Mosteiro da Santíssima Trindade Em dezembro de 2005, oito anos após sua fundação O Mosteiro ganhou um novo espaço físico Que possibilitou mais conforto e um local privilegiado para viver Quando nós íamos a toda essa área plana Aí nós, aqui não tem mais dúvida Depois, esse terreno elevado Que nos colocava próximo da população E ao mesmo tempo separados Esse declive todo cria uma área de separação e de silêncio para nós Porque o silêncio é essencial para a nossa vida É isso que nós procurávamos Mas isso foi acontecendo porque a gente tinha rezado muito A gente tinha pedido muito a Deus Que nos proporcionasse um terreno Assim como nós desejávamos Com um horizonte bem amplo Eu acho que a gente não encontraria um horizonte mais amplo do que esse aqui Uma característica entre os mosteiros beneditinos É a própria sustentação a partir de oficinas de trabalhos O artesanato está entre as principais atividades Que contam com restauração de imagens, pintura de ícones Produção de velas, bordados e produção de mel e licor Devido a sua localização O mosteiro integra a rota germânica do Rio Pardinho Nós trabalhamos com artesanato Então o artesanato precisa ser vendido É preciso que as pessoas absorvam o nosso artesanato E a rota turística tinha também essa vantagem Além dessa inserção psicossocial Na realidade aqui da minha travessa Tem esse interesse econômico também Em 16 anos, o mosteiro que tem capacidade para receber até 6 pessoas Já hospedou mais de mil visitantes Alguns dos atrativos para quem visita o local São os momentos de oração, a paisagem e o silêncio Então a hospedagem sempre faz parte da vida do mosteiro E aqui nós temos uma pequena hospedaria no nosso mosteiro Onde as pessoas vêm para fazer uma experiência de recolhimento Uma experiência de vida espiritual e de oração Então as pessoas acompanham o dia a dia do mosteiro Os nossos horários de oração Uma irmã pode também acompanhar E elas têm essa experiência de silêncio e de oração aqui conosco Eles trazem a vivência deles e nós também levamos a nossa Sempre tem uma troca entre as monjas, as irmãs e os hóspedes também Sempre essa troca que faz esse dinamismo da nossa vida Esse acolhimento A partir dessas trocas, é possível perceber Que o mosteiro não é um espaço restrito ao isolamento social Antes os monges fugiam do convívio social Porque o isolamento para eles era uma grande realidade Uma grande virtude Hoje nós temos uma área de preservação que é a clausura Mas nós temos também a intenção da participação e da comunhão Então tanto que nós dizemos que nós somos uma comunidade Com uma grande comunhão As pessoas que vêm ao mosteiro, que frequentam Que estabelecem laços conosco Formam a comunhão do mosteiro Em torno do pequeno núcleo que é a comunidade Após um ano e meio de estudos e debates envolvendo alunos Os funcionários e a comunidade A Unisc concluiu o plano de desenvolvimento institucional Para o período 2013 e 2017 O PDI é uma ferramenta de planejamento Exigida pelo Ministério da Educação, o MEC Para todas as instituições de ensino superior Projetar novos cursos e outras inovações Orientar os planos anuais E atualizar a missão, visão, valores e objetivos da universidade Contendo 21 metas, 54 políticas, 199 diretrizes E 404 ações nas áreas da graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão e gestão Este é o plano de desenvolvimento institucional da Unisc Para o período 2013 e 2017 O plano de expansão de cursos e de programas Ele é bastante consistente Tanto na modalidade presencial Quanto na modalidade à distância São vários projetos aí colocados Vários projetos com viabilidade de serem implantados nos próximos cinco anos Também na sede e fora de sede Expansão física Que já está acontecendo na universidade Mas que continuará nesse novo ciclo Então é um conjunto de ações concatenadas Tanto em relação à qualificação do que já tem Quanto na implantação de novos projetos e atividades Em todas as dimensões Em todas as dimensões, no ensino, na pesquisa, na extensão, na sede, fora de sede, presencial e à distância É um plano bastante consistente Entre as metas da Unisc para o período estão Permanecer com o conceito 5 na avaliação externa E o 4 no índice geral de cursos do MEC Manter o atendimento nas clínicas de saúde gratuita Em 60 mil atendimentos anuais E continuar com programas de inclusão e assistência social Além de atividades artísticas e culturais Para o reitor Vilmar Tomé Mais do que atender uma exigência legal O PDI é fundamental para o planejamento do futuro da instituição no médio prazo Pensar o futuro Pensar a Unisc de 2017 E quando se pensa a Unisc de 2017 Já está se pensando a Unisc de 2020 e anos seguintes Onde estamos bem, onde precisamos melhorar O que não estamos fazendo, o que temos que fazer O que estamos fazendo, o que vamos deixar de fazer Ou seja, planejar obriga a avaliar, diagnosticar E esse é um processo que enriquece a universidade Todos crescem Quem participa do processo E foram centenas de pessoas que participaram Todas as pessoas que participam do processo amadurecem Professores, funcionários, estudantes, representantes da comunidade Na medida que acompanham as discussões E que vão vendo que vai sendo formatado um documento E que depois esse documento vem para a realidade A partir dos planos anuais e dos orçamentos anuais Portanto, é um instrumento fundamental Para a consolidação da nossa Unisc nos próximos anos E a seguir, confira a primeira reportagem da série produzida pela Rede Prosa Nós já voltamos E a seguir, confira a primeira reportagem do processo amadurecem E a seguir, confira a primeira reportagem do processo amadurecem E a seguir, confira a primeira reportagem do processo amadurecem